Tá me vendo? Tá aí? Já tá filmando? Bom, vamos lá. O que eu falo primeiro? Olá! Você sabe quem vai tá aí? Groove e peso. Patata frita astral. Eu acho que é perfeito. Show de bola! Todo mundo quer subir no palco e pular ao mesmo tempo. Uma responsabilidade muito grande. Quero um sopar. Tá buscando até hoje, né? Estamos atrasados. Já devia ter feito! Põe o sono, sabe? O que ele fala? Até lá! Até lá! Até lá! Isso vai dar! Olá, eu sou o João Marcelo e esse é o Radiola. No programa de hoje, entrevistas e musicais com Vado e Bruno Moraes. Cobertura do Festival Jambolada, diretamente de Uberlândia. Uma matéria sobre o que é e como funciona o trabalho dos holdings. Tem também uma entrevista com o cantor, compositor e violonista Vicente Barreto. Além de um arquivo com a banda Mantiqueira. E pra começar, no quadro 10 Horas no Estúdio, nós desafiamos a banda gaúcha Belly a gravar e mixar uma faixa em apenas 10 horas.